Cara, a W de CT segurando a entrada A, velho, que loucura, velho, tá aí, doce, a doce, tudo igual. Aí esse OT fede a fez, hein, velho. A Spirit voltou, rapaziada. A Spirit voltou, o apocão vai jogando a toalha. Porra, Robes, ganhou um X1 do Tio, velho, que loucura é o OT, rapaziada. Cara, foi um dos melhores final que eu já vi de jogo da história, velho. Ah, e é total, o pessoal tá falando aí, né, imagens duras que o Don que tá chorando e tal. Desculpe meus fãs de M9 Butterfly Karambit, mas as animações de saque da nova Kukri são as mais incríveis do CS2. E é exatamente por isso que esse mês eu estarei enviando 15 facas Kukri de diferentes skins para 15 de vocês que utilizaram o cupom DOG NUKDROP. O melhor, mais seguro e confiado no site para abrir caixas e ganhar skins. Lá você encontra diversas caixas baratas que podem, inclusive, te dar facas. Além disso, usando o cupom DOG, você também ganha 10% de bônus na hora do depósito. E caso seja a sua primeira vez, mais 50 centos de graça para usar como quiser. É vantagem atrás de vantagem, então não perca tempo. O link do site e do formulário estão na descrição. Além de poder sair do site com diversas novas skins, no final do mês a sua Steam pode optar com uma notificação do cachorro 1337 te enviando uma Kukrizinha. Eu sei, eu sei, você já enjoou de suas skins, né? Que tal trocar? Skins Monk é o melhor, mais utilizado e confiável site do mundo para você trocar as suas skins. Lá você encontra, literalmente, as menores taxas do mercado, entrando pelo link que tá na descrição, clicando em Resgatar Bônus e aplicando o cupom DOG. Você ainda pode ganhar até 5 dólares de graça para usar como quiser dentro do site. São milhares de skins prontinhas para você trocar a qualquer momento, então entre pelo link da descrição e dê aquela renovada no seu inventário. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do cachorro 1337. Rian aqui. Quero começar esse vídeo perguntando para vocês como que está o redondo de cada um aí que tá vendo esse vídeo. O meu redondo... Pô, primeiro dia começou legal, tá ligado? Para quem dizia há mais de um mês que a Team Spirit já tinha o título desse primeiro Major garantido, sei não, viu? O Donkey é bom. Mas o Kerrigan... O Kerrigan, rapaziada. O Kerrigan é o Kerrigan, pai. No primeiro dia da fase de mata-mata do Major Copenhagen em 2024, Vitality mandou o Cloud9 para casa, ganhando por 2 mapas a 0. Segundo jogo, Phase vs Spirit. Spirit de Donkey. Sensação do momento. Possível melhor jogador do mundo esse ano. E com toda certeza o favorito para esse Major. É... Favorito para alguns. Eu já sabia o que ia acontecer. Independente de qualquer coisa, de fato, foi a melhor MD3 da história do CS2 até aqui, né? É uma curta história, mas pô... Primeiro mapa Mirage, sem muitas dificuldades aí para o time da Face, que ganhou por 13x7. Tudo na mão de Magix. Calma. Toma, Marreco. 13x7. A Spirit está a um mapa da eliminação. Essa primeira partida, o desempenho individual do Dom, que não foi ruim. Porém, do outro lado, o Kerrigan, que normalmente é conhecido por não ser um cara muito esquilado, um cara que normalmente não mata muito e que está em grandes times sempre pela sua inteligência, pô, o Kerrigan jogou muito. O segundo e terceiro mapa foram decididos no Overtime. Por ter um terceiro mapa, obviamente, vocês já conseguem raciocinar que o segundo a Spirit ganhou. Mesmo assim, vale muito a pena assistir. O que aconteceu hoje para muitos foi uma final antecipada. Para os amantes de CS, um jogo espetacular. Amanhã, Navi joga contra Eternal Fire. Na mão redonda aqui eu coloquei Navi. E a Maus joga contra G2. Eu coloquei a G2 e já antecipando para vocês, acho que a Phase passa da Vitality, depois a G2 passa da Navi. Esse Major é de Monezzi, Hunter, Nico, Nexa e Ruxi, mano. Eu gosto muito desse time. Ruxi pela superação, o Nico, porque já merece, pô, um Major há muito tempo. O primo dele e o Hunter era a mesma coisa. O Monezzi, para mim, a maior revelação dos últimos anos. E é isso, mano. Esse Major aqui só não está mais legal porque todos os brasileiros já vazaram. Segundo mapa na tela. Ah, cara, a gente estava falando era besteira mesmo, confia. Ah, Frozen. Isso aqui acabou, rapaziada. Isso aqui acabou. Caraca, velho. Esses caras já meteram um Ruxi A, velho. A Phase Clã de TR Nanook é assustadora, velho. Esse time é assustador de TR Nanook. Eu posso dizer aí com convicção, velho. Eu acho que é o TR Nanook mais forte que eu já vi jogar, tá ligado, velho? Estou com você. Estou com você. É. Mais um... Olha o Frozen. Esse, 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 esse. Melô, Melô, corre. Corre, ladrão. Morre, ladrão. Tá aí, Kerrigan, 1 a 0. Dá uma olhada, velho. Se seu filho tem menos de 16 anos e usa Discord, ele é membro de gangue, velho. Tira o PC dele. E é isso, cara. Você quer acabar com a galera do... Não, não. Não? É bom ver se não tem um jogo dentro, chamado Fortnite, velho, também. Se tiver esse jogo dentro... É, então... O PC tem alguma coisa. 2x2, tudo igual. 3x2, espírito. A gente foi só falar, né, do TRzinho da FaZe. FaZe não vai se encontrando. Conseguiu duas kills. O Broke ainda matou o Magix ali, né, na Molotov. O Donk passou, não queimou. 2x4. Vai se segurando, velho. Esse Spirit não é brincadeira, não, velho. 1x3, tudo na mão. Caraca, o Donk só não foi, mano. É, ele tem que se encontrar aqui. 4x2, a FaZe está em choque e tomando umas derrotas pra alguns times, mas melhorando a vertigo deles a cada dia. Talvez chegou o momento, velho. Donk, tem uma K ali no Frozen. Magix. O que está chegando aí, mais uma kill pra ele. 6 barra 3. Já matou ali igual os on-ticks. 2x4. Esse é o tipo de round aí que a FaZe gosta. Já tomou uma cutucada ali o Rain. Mais Molotov. O Rain ainda usou a Smoke pra sair. Bota, reposicionou. Mas agora ficou difícil pra ele. Já foi donkado. Tudo na mão do Frozen. 1x4. E aí, 5x2. A Spirit só perdeu o pistol. Ops. Aí, ó. Fala do Hopes. Quem queria aí que o homem chegasse? É duro. E agora a FaZe conseguiu passar, hein? Olha lá. Olha o zon-ticks. Consegue aqui. O zon-ticks devolveu. O Kerrigan está esperando. Ele é god. Ele é god. Olha, é muito difícil essa killzinha, né? Ele conseguiu duas kills ali. Muitos Lurkers que fazem, né? Sem ter esse Lurker da portinha ali, TR. Croke. É, não vai tirar. Vai tirar. O Rain. Vem pra cá, Rain. Os terroristas. Estou precisando de um coach de geriatra. Aí, ó. Rain. É, eu fui também atendendo uma reumatologista também, velho. Essa calma, né? Essa calma aqui, ó. O time, olha a calminha do Rain. Deixou a bala pra cima do zon-ticks. Nossa senhora. Não teve chance, né? Encaixadinho. Bom, roundaço do Rain, né? Não tava jogando bem na partida, né? Também porque é difícil brigar com o Kupong e o Shiro fora. Mas agora ele conseguiu, velho. Que belo round, velho. Ó lá, ele ainda levou mais um. Chegou no jogo o Rain, viu? Três kills. Ele tava com duas kills antes desse round. Terroristas ganham. Vai passando. Cara, será que o Rain vai sair da smoke? Tomando, tomou. Eu tava achando difícil o Rain pegar essa kill aqui. Mas, ó. Ó o gênio. Ó o gênio. O gênio indomável. Pô, ele ter feito um round praticamente sozinho ali. É por conflito total, velho. Sim. Donkey consegue aqui pra cima do Kerrigan. Consegue. Mas dá três kills pro Donkey. A gente mal viu. Oito segundos. Um x1. O Shiro tá aqui. Meu Deus, Shiro. Meu Deus. Vai. Meu Deus. Shiro. Um e quatorze? Um e treze? Um e doze? Tô junto. Um e o beleza. Vai pra lá. Nove. Oito. Sete. Seis. Tô junto. Beleza. Temos backup. Tudo na mão do Shiro. Cara, o Rain é o melhor USP do planeta. Conseguiu duas killsinhas. Será que vem pra mais? O Aaron jogou o cara de costas? Depois do tempo? Não. Não, não, não. Tranquilo. Ares que não são muitos, mas tem ali principalmente o Frozen bastante lutado. E aí lá vem a galera. Ah, Kerrigan. Papa tudinho. Papa tudinho, meu Bruce Wayne. Bruce Wayne é o mordomo do Batman. Não é isso? Não, Bruce Wayne é o Batman. O mordomo do Batman é o Alfred. Round armado. Olha o Donkey como vem, ó. O Donkey fazendo a abertura do jeitinho que a galera gosta. Já matou o primeiro, ele sabe do Frozen. Já matou o segundo, o Zontix. Com o Sex Pass já vai guardar. Quem tava subindo de AW já nem vai subir mais. O Rain já tá ali de boa reposicionando. Vai ter que ter calma o time da Phase. AC4 já está entrando ali, né? Pelo terra pro bombear. Bem tranquilo, né? Zontix e Donkey ali. É bom, né? Começar ganhando esse primeiro armado. E bela pescada ali do Donkey e do Zontix. Uma grande festa. Primeiro dia de playoffs aí. Primeiro dia de playoffs de Major de CS2. Será que o Donkey vai conseguir achar todo mundo pela Smoke? Consegue aí, Magix, a kill. Nossa. É, amassou ali o Ropes. Nossa, Frozen. O Zontix vai chegando. Ele conseguiu a kill pra cima do Frozen. AC4 vai sendo aí, né? Plantada. 4x3. É guardar de novo o Phase. Vai ter que ter um pouquinho de paciência, velho. Vai ter que ter um pouquinho de paciência aí. Donkey já tinha jogado o primeiro mapa bem. E tá jogando aqui. O que mais, né? Que ele pode fazer? Ele tá jogando contra uma Phase, velho. Tá 19 barra 13. Indo várias vezes na frente. Não tá beitando. É o que é, velho. A Phase jogando num dia bom aí. Phase de CT. Esse é o round, né? Vamos ver se a Phase vai conseguir trazer aqui pra chegar no 11x11. Ren consegue a kill. Sim, x4. O Shiro já tá reposicionando. Ren voltou. Shiro consegue a kill. 4x4. Hum, será? Vai abrir dando. Nossa, a Hopes consegue a kill. Bombe B. É, do time da Spirit. Pelo menos plantou. Tomou a cutucada ali o Chopper. 29 de HP. 4x3. Nossa, Chopper. Nossa, velho. Treidado. Kerrigan. Tá ali grandão. Já foi o Kerrigan. Donkey e Zontix. A dupla esse pá mais forte dupla aí, né? Do time da Spirit. Tem que hit os dois. Tem que hit os dois. Zontix. Tudo na mão do Broke. Vai ter que guardar. É 12x9. É GG. É OT. A Spirit. Vai pela terceira vez, Apocão. Levando mais uma nuke, velho. É, e mais um clutch. Já, só. Broke. Broke. Nossa, segurou. Foi todo mundo. Já foi um, dois, três. Tudo na mão de Shiro e Zontix. Não tem mais donk. O Broke tá só esperando. Broke. Que radaço, hein? Ó, 19 kills. Cara, W de CT segurando a entrada A, velho. Que loucura, velho. Tá aí, 12x12, tudo igual. A Spirit chocou. Já tem gente aí falando bye-bye, donkey. Olha, não foram também, né? Muitos Map Points. Foram três Map Points, mas foram dois armados de TR, velho. E aí, Kerrigan? Às vezes é melhor morrer do que perder a vida. Não, mas deu pra entender o que ele quis fazer, velho. É? Ele quis manter a posição e matar um enquanto ele queimava, tá ligado? Só que o Spirit foi ligeiro e não comeu, velho. Deu pra entender. Acho que ele também achou que ele ia conseguir apagar ali, né? Foi estranho, velho. Ops. 3x3, 3x2. Vai achando o round aqui. E tem que guardar, se pá, porque é complicado. O time da Spirit vai achando o primeiro ponto da prorrogação. A Spirit sobrevive aí com um pontinho de TR. Tem algum lugar que mostra a porcentagem dos picks? Eu gostava muito daquele... O gol de PV do CSP. Donkey, Donkey. Gênio. Cara, olha o Donkey. Ele fez isso várias vezes, né? 15, 12. Não é, gênio, velho. Devolveu o HE ali no Frozen. Já foi. O Broke consegue aqui o pra cima do Donkey. O Joker consegue devolver 4x4. Lembrando que o Frozen tá bem zoado aí. 33 de HP. Fuck. O Frozen consegue ali na noção, né? O Broke vai mirando também a saída ali de alguém. Nossa senhora, que tiro foi esse, hein? O que o tiro tá fazendo, hein, maestro? Consegue aí. Broke consegue aqui. Pegou a C4. Opa! 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 15x13. É o contrário. Chopper. Deu ali, né? Pegou aqui. Já pediu o reload. O reload veio. O Donkey consegue ali ajudar o Chopper. E aí o Donkey volta. Volta pra morrer. Tá dormindo, Donkey. Tem problema lá pra ele. Vem a abertura. Vem a smoke. Vem a flash. Ó, ele se baseou ali pela linha. Ligeiro, mano. Ligeiro, né? Você viu ali, ó. Mira na linha. Só que tem o Ropes. Nossa, conseguiu. Que isso, Ropes? 2x2. Que round é esse? Meu amigo. Não queria escutar. Vamos, o Ropes jogou cedo demais dessa vez. 3x3, 3x3, bom a plantar. 3x3 não. 4x3. O Broke tá com 6 de HP. O Magix vai passar pulando aqui, ó. Erra o tiro, Broke. Consegue a kill. Nossa, tem mais um. O Carrion tá falando. Se esconde, meu amigo. Eu te salvo. Eu te salvo. Mano, a Faze vai ganhar isso aqui, velho. A Faze vai ganhar isso aqui. Aqui é 15x15, tudo igual. A Faze se segura, meu amigo, cara. Zontix. Olha o Broke. Matou. Saiu ali, né? Pulando. O Carrion vem. O Chopper vai. Consegue aqui o 3x3. O Carrion tá vindo aqui, ó. Devagarzinho. Uma espécie de agente aí infiltrado. Magix. Mal sabe ele, ó. Mal sabe ele. Olha quem tá vindo, ó. De terno. De terno. Carrion. O Bruce Wayne dos teclados, avocal. Rain. Tudo na mão do Chopper. Aí. 16x15. Vambora, rapaziada. 16x16. Os dois times têm dinheiro. Cada um ganhou um ponto agora. Quem fizer 19, primeiro ganha. Nossa, o Dodonk. É avanço, é avanço. Free Donk. Free Donk. Que jogadaça. Ele foi o primeiro ainda. Bull. Ai, nossa. Man. O Broke, ele tá segurando demais esse combiá. Foi o bom. Caramba. O Donk ainda foi beitado, mas matou o Carrion. O bom B. Ah, é do time da Spirit. C4 vai ser plantada. Pô, o... Caramba. Eles sabiam da jogada, né? 18x16. AGG. O OP. Mais dois. Vamos pra Vertigo. Nossa. Não pode ir, né? Já tem um segundo. Já tem ali o Ropes. Só que é só o Donk beitando aqui, hein? Aparentemente o Donk vai subir pelo duto, velho. Aparentemente, olha aí, ó. Todo time da Phase já começa a ficar ligeiro no bombe B, mas a entrada é A, com o Donk subindo pelo duto, faltando 20 segundos. Lá vem o time da Spirit. Vai ficar difícil aqui pra Phase, hein? É uma cilada. Olha a entrada do homem. Olha a entrada do homem. Ele mata o primeiro. Só que o Frozen devolve um, dois, três. Nossa, ele deu HS ainda. Sete, quinze de HP, sete segundos, bomba plantada, chopper, chopper, acabou, um a um, tudo igual. A Spirit é gigante. O redondo da rapaziada sobrevive. Estamos aí, último e decisivo mapa, velho. Entradinha aqui pro bombe B. Ops, Kerrigan. Tava todo mundo aqui segurando o paredão. Magix, chopper, já são entre um 5x3. Meu amigo, 5x2 virou. Que isso? Um x1. Salva eles, Kerrigan. Kerrigan! Nossa, a flechezinha. Nossa, Frozen. Que lindo, Frozen. Que isso? Os caras foram amassados aqui. Aqui o time da face tá mais escondidinho. Magix e chopper. Contra o 5, o Ren com 5 de HP inclusive, velho. Já vem aí o Broke, o homem por trás do saco. Agora aqui é terceiro mapa. Estamos todos pela face. Travadinha da sorte. Travou. Já começa a imaginar aí como é que vai ser o round. Olha que loucura. Já caiu o primeiro, já caiu o segundo. Shiro chegou. Chego? Que isso? Olha, nossa, ele não... Meu Deus, ele vai sair correndo. Ele vazou, valeu, falou. Meu amigo. Tonque. Porra. Ops. Olha aí, calma. 4x4. Lá vem. Mano, a face clan não para, velho. A face clan não para. Broke. Ele quer trocação. Ele quer ação. E a c4 está girando, é Lurker plano B. Shiro vai girando com a c4. O Chopper já ganha um espaço. Mano, é pistolete que é um Lurker plano B, né, velho? Pistolete, qualquer coisa. Você joga muito, viu, Broke? Nossa, você joga muito, Broke. Você joga muito. Várias vezes. Olha aí, o ring. Donk, Tonk. Olha o Kerrigan, Tonk. Nossa, assim, não, olha. Que lindo, mano. Face. Kerrigan. Nossa. Pô, não plantou ainda, hein? Não plantou. Tem tempo, tem kit. Tem ali, né? Não tem? Já fez ali o que tinha? Caramba, será, velho? Frozen. Frozen. E aí, o Shiro treida na hora. Olha o Shiro aí. Olha o Shiro aí. Glasqueu 7x2, velho. Tem jogo, será? Vai, Shiro, Chopper, o Frozen ainda 3x3. Consegue mais uma. Nada. O Chopper devolveu. Não sei como. O Zontix também, 2x1. Agora, olha isso. 1x1, tudo na mão dele. O Zontix pode salvar. Cara, estava 0 barra 9. Ué, ele vai ter tempo? Olê. Ué. Meu Deus, cara, você foi humilhado. Meu Deus. Zontix do céu. Ué, Zontix. Caralho, o homem é movido a demos. Ele não sabe o que fazer. É. Que comparação, hein, ó. Olha. Aquela picanha, primeiro corte, né. Primeiro corte. Nunca veio na sua mesa, velho. Pra não sair caro, né, no rodízio. E os cara tão jogando... Ops. Que vai acabar. Sério mesmo. Cara, o cara que só queria dar a dica pro Brasil, velho. Nossa, velho. 9x4, velho. Os Zontix. Que... Que, Regan? O Bomb A é nosso. O Bomb A é nosso. Calma, Regan. Nossa, tá nem aí. Tem um passo pro lado. Tá plantando na cara deles. Nossa senhora, que plant... Pode plant do Regan, velho. O cara achou que... Ah, mas aí o Regan foi voltar. Ace, 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 ace. Ace, ace. Não, não dá mais. Ele morreu. Ele morreu, apocão. Ah, foi mal. É que caiu aqui. Ele morreu. Aqui também. Ops, 1x2, clicada na bomba, tá defusando. Ops, parou. É o Kerrigan. Lá vem. Olha lá como ele vem. Ele só vai morrer, ó. Ó, ó. Só morreu. 2x2 pra cada lado ali, né? 2 kills pra cada lado. O Donkey foi pra trás do saco. Ele tem smoke. Ele saiu tomando da cara do Broke, o Robin, vingando aí o Batman. Você aí, que acreditou no Donkey, vai acabar. 1x1, Chopper versus Ropes. 10 segundos. Ele veio, achou que era fake plant. Não era. Ropes foi saindo. Vai dando a volta. Vai dando a volta. Chopper! Que jogo! Donkey. Donkey, deixar o Homem crescer. Já tá positivo. Vai entrando. Já está positivo. 18 barra, 16. A entrada é a 5x3. O time da Faze não vai parar. Tem smoke de um lado. Chegou pra entregar, Donkey. Ele veio grandão demais. Ele veio grandão demais. É 2x1, tudo na mão do Broke. O Robin. Ele gosta, hein? Ele gosta. Broke também gosta. Ai. Ele viu os dois. Robin. Meu Deus. Oi. Como é que pode eu estar nervoso? Legal. É, então. Eu tô mesmo. Eu tô nervoso. Toma, Marreco. Meu Deus. 3x3. Zontix. O Iluminado. 3 kills pra ele. Zontix versus Rain. Os dois, né? Que não estão 100%. O Zontix consegue aqui. O Rain nem olhou. Tinha uma smoke ali na frente bloqueando. O Rain está em choque. Eu não sei. Magix vai saindo. Consegue aqui o 3x5. 2x5. A Spirit voltou, rapaziada. A Spirit voltou. O apocão vai jogando a toalha. É tudo na mão dele. Sobrou pro Batman. Porra, Hobbes. Ganhou o x1 do Choffer. Porra, Broke. Que loucura, velho. Que loucura é OT, rapaziada. Choffer. Meu Deus. Desandou. É brincadeira. Desandou. Desandou. Caramba, velho. Desandou. Kerrigan. Ele tenta. Ele tenta. Meu Deus. Donkey. O Homem vai abrindo. O Homem vai abrindo. O Homem vai... Ai. Frozen. Panta direto. Magix. Que loucura. Varou. Virou. Virou. A Spirit virou. A Spirit virou. A Spirit virou. Entradinha aqui. Ainda dá, ó. Frozen. Pacoladinho. Deu na cara do Magix. Lembra também. Frozen. Olha a entrada. Calma. Tonk. Tonk parado. O Rain ficou com 7 de HP. Tá girando. O Hopps vai plantar. São um Cheeks. Nossa, ele tá em choque. Não é agora não. Ele tá, mano. Ele tá. Porra, quando é que você vai, mano? Nossa, velho. Rain! Vamos, basic class! O Chopper vem. Ó. Nossa. O Chopper consegue a kill. Tinha a flash. O Kerrigan, ele vem, tá ali só dando. É ele e o Broke, né? O Batman e o Robin, velho. O Batman e o Robin. Ó. Batman. Robin. Eles são um porradeiro, velho. Robin. Meu Deus! Vai ser dois match points. Foi impossível. Não tem só alguém comer e já era, ó. Ai, ai. Olha aí. Robin! Três kills é GG, OT. HE. Donk. Donk. Que isso, Donk? Por que você tá botando o Broke no seu bolso? Fode? O Frozen parou, Donk. 4x4. 43 segundos. O time deu uma sentida explodido. Explodir o Frozen. É OT. Aqui é mais um OT. Opa. Olha onde tá o Kerrigan. Olha onde tá o Kerrigan. O Batman está posicionado. Nossa. Ops. Kerrigan. Vai acabar. Vai acabar. Não vai acabar. Tem os on-ticks no coração do mapa. 20 segundos. O tiro tá girando. Nossa, ele sacou. Ele sacou. Mas calma, não sacou tanto. Nossa, ele vai tomar de costas. Não tomou. Meu Deus! Meu Deus. Acabou! Acabou! Meu Deus! Foi um dos melhores finales que eu já vi de jogo da história, velho. Ah, é total. O pessoal tá falando aí, né? Imagens duras que o Donk tá chorando e tal. Mas tem que chorar mesmo, velho. Tem que sentir. O jogo é jogado. O sonho é vivido, velho. Alguém levou o sonho dele. Então, em algum momento, velho. O cara tem que sentir isso daí também, pô. Não é? Tamo junto, galera. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando, todos os dias, dois vídeos novos. Lembrando, se você quer aprender a editar, se você quer aprender Photoshop, quer aprender Motion, Web Design, se você quer crescer o seu canal no YouTube e finalmente viver de CS ou viver de internet, né? Porque hoje, quem edita, quem mexe com Photoshop, quem mexe com Motion, não fica sem emprego. Entra agora no grupo do WhatsApp, entrando pelo primeiro link da descrição, vendo o CS, abre novamente no dia 8, só que as vagas são limitadas. Então, se você não quer perder a vaga, não quer perder a sua oportunidade, que é a última, não vou abrir mais depois, vá para o grupo, lá terá o link antecipado. Lá você também vai ter um desconto especial, ou seja, você vai pagar mais barato com todo mundo. E até o dia 8, se você tiver alguma dúvida ali também, eu vou tirar. É isso, rapaziada. Tamo junto, valeu. Eu rio, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal, pra show 1, 3, 3, 7. Falou! E até o próximo vídeo no canal.